Olá, meu nome é Jorge Almeida, sou o principal trupete da Orquestra Sinfónica Portuguesa de Teatro Nacional São Carlos, a Chef Night, e estou aqui no 12º estágio de verão, promovido pela banda musical de Amarante. Este estágio já é o terceiro ano consecutivo que aqui estou, é sem dúvida alguma um momento único nas vossas vidas. Espero-vos em 2020, que esteja muito aqui. Obrigado por assistir a este festival, porque vocês vão conhecer alguns dos melhores professores na Europa, e os executores, e os músicos, e eu acho que vai ser uma ótima semana cada ano. Então, espero que vocês vejam no futuro. Obrigado. 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 Obrigado.